Até a próxima sexta-feira, dia 17 de maio, os funcionários da empresa Tintas Massa têm o compromisso de participarem da semana de acidentes do trabalho. Eu como profissional de segurança, eu considero a CIPA meu braço direito aqui para desempenhar todo esse trabalho na parte de segurança do trabalho, para que realmente a gente conscientize os colaboradores, eles estão no dia a dia com o pessoal, são representantes dos próprios colaboradores. Durante o evento, diversos assuntos são discutidos. Na abertura, o fisioterapeuta Rafael Caparrós falou sobre a importância da ergonomia, que é a ciência que procura adaptar o trabalho ao homem. A ergonomia, a ciência é que estuda os tipos de trabalho, né? Então, indiferente do tipo de trabalho que se faça, que se envolva, indiferente de ser uma empresa grande como é a Massa, indiferente de ser um comércio, então a gente estuda as atividades que você faz no trabalho para propor melhorias, né? Hoje o que a gente está fazendo aqui é um treinamento do CIPAT, que envolve o NR17, então tem as orientações nos postos de trabalho, a saúde ocupacional, para que evitar que o seu funcionário adoeça, resumidamente é isso. Comentou que a pessoa que desempenhar qualquer tipo de trabalho com a postura incorreta pode sofrer vários tipos de problemas com o decorrer do tempo. A postura inadequada traz geralmente problemas para a coluna, né? Então, alguns problemas de coluna, como os desvios, cifose, escoliose, lordose, protusão discal, hernia de disco, tudo isso aí são problemas que podem surgir frente à atividade que se faz. E além do problema de postura, problema de coluna, as itens da vida das articulações aí, né? As tendinites, bursites, epicondilites, são todas lesões que podem aparecer de acordo com a atividade que é desenvolvida pelo colaborador. Além da ergonomia, outros assuntos serão discutidos, como educação financeira, habilidades sociais na gestão de conflitos, quem conta um conto, aprende um tanto, além de programa de conservação auditiva e dos cuidados com a hipertensão e o diabetes. A gente tem desempenhado aí um bom trabalho, o último acidente que tivemos, salvo engano, foi um acidente de trajeto, inclusive, não foi um acidente interno da empresa, foi num deslocamento aí do funcionário a caminho da empresa. Isso é motivo de orgulho para a gente, aí a gente está minimizando aí ao máximo essas situações de acidente. No primeiro dia da CIPAT, o auditório da empresa Tintas Masa ficou lotado. Todo mundo por aqui participa de olho nas informações que estão sendo passadas para trabalhar pensando na segurança. Sim, é importante participar todos os anos da semana de prevenção de acidentes. É uma oportunidade para aprendermos cada vez mais, cada dia mais, com esses cursos que a Masa vem proporcionando para a gente. Isso é muito importante, a gente dar uma paradinha no nosso trabalho do dia a dia, para a gente estar conhecendo, né, a gente estar assistindo as palestras e estar aperfeiçoando o nosso conhecimento. Bom, pessoal, nós vamos dar início aí a mais uma CIPAT, tá? Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho. CIPAT, como o pessoal está ali, eles estão nos setores de trabalho ali, distribuídos ao longo dos setores de trabalho, então, além de conscientizar, de agir dessa forma preventiva, eles também têm todo esse poder aí para estar cobrando, para estar realmente chamando a atenção do funcionário para essas questões de segurança. A gente vai aprofundar aqui para a gente e Valeu. Muito obrigada. Que você alsoika, principalmente, beleza. Muito obrigado. 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 Tchau, tchau.